Centenas de pessoas de todo o país, particularmente funcionários do Grupo Delta, acorreram esta segunda-feira à Campo Maior para se despedirem de Ruinabeiro, figura consensual em Portugal, em particular naquela vila do distrito de Porto Alegre. Com palmas e muita emoção, ao início da manhã, receberam o cortejo fúnebre do empresário Ruinabeiro, que morreu no domingo aos 91 anos, no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado devido a problemas respiratórios. O cortejo fúnebre rumou para o complexo fabril do Grupo, onde se situam a fábrica Nova Delta, o Centro de Ciência do Café e a Adega Maior, e percorreu outras unidades fabris do Grupo espalhadas pela vila. O Sr. Ruinabeiro, para mim, era uma pessoa de família, uma pessoa querida, uma pessoa pronta para tudo que nós íamos a pedir. Íamos a pedir emprego, empregou os meus filhos, tem lá os meus filhos a trabalhar, e é uma pessoa que a gente nunca vai esquecer, porque Campo Maior desenvolveu tanto por causa da empresa Nabeirão. Porque aqui em Campo Maior é costuma-se dizer que não há fome. Graças a Deus agradecemos-lhe ao Sr. Ruinabeiro, que Deus tenha a sua alma e a minha paz. Como disse essa senhora, era o pastorão da nossa casa, era o nosso pai. Muitas vezes senti vários problemas na minha vida com as operações, e ele sempre me ajudou. Sempre é que Deus o tenha no céu. E a pedir por todos, por todos. Tem sido mais que o nosso pai, a nossa terra. Vamos a sentir muita falta. Muito importante. Deus abençoe e abençoe a Campo Maior. Vamos ver do dia a dia o que se vai passar. Mas era o nosso pai. Então ele havia onde abrir outros. Ao início da tarde, a fila de pessoas para passarem junto ao corpo do comendador tinha cerca de 200 metros, mas afunilava na entrada para a estreita rua de acesso à Igreja Matriz, onde a polícia controlava a conta gotas o acesso dos populares, que demoravam mais de uma hora só para chegar a esse ponto. Várias vezes foi ao departamento de Lisboa, além daquele sorriso que ele nos deixa, uma saudade enorme, deixa-nos uma motivação e uma maneira única de estar. E temos muitas saudades dele, já temos muitas saudades dele. Era um empresário que marcava a diferença? Uma pessoa fora de série. Uma pessoa que conhecia toda a gente com os nomes, uma pessoa incrível. Portanto, tenho muita pena. Veio do Porto, aceitavelmente, para... Para se postar a honagem ao Sr. Ruinabé. Conheci ao Sr. Ruinabé, pessoal. Sim, sou funcionário dele. Há quantos anos? Há 31 anos. Temos que fazer homenagem, seja de forma forte. O Sr. Ruinabé foi uma pessoa exemplar a todos os níveis e uma pessoa super consensual em todas as áreas da política ao desporto e é fundamental que nós, neste momento de tristeza, principalmente os funcionários da empresa, que venhamos aqui fazer uma homenagem. Eu acho que não há palavras de casa para descrever, não é? A que horas é que saiu de Penínsia? 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 E está à espera de ficar quanto tempo? Até consiste lá? O tempo que for preciso. Há uma missão a cumprir, não é? A certeza que aguenta até o fim. Estou bem em casa dele, 33 anos. Não tinha a dizer mal. Foi funcionária da Delta? Sim, sim. Se há um ano, para a Córnia. Difícil foi encontrar quem não tivesse tido qualquer tipo de ligação a Ruinabeiro. Pessoalmente ou profissionalmente e quase todas as pessoas usavam na lapela um PIN com o logótipo do Grupo Delta, que hoje dispensou do serviço todos os seus funcionários. Ruinabeiro, de origens humildes, tornou-se um dos maiores empresários em Portugal e é descrito pelos habitantes de Campo Maior como uma pessoa simples. Maria João Cunha, funcionário da Nova Delta há 21 anos, recorda para sempre uma conhecida frase que Ruinabeiro lhe dizia com frequência. Eu não quero que trabalhem mais, quero que trabalhem bem. As cerimónias fúnebres decorrem na Igreja Matriz de Campo Maior, onde na terça-feira decorrerá a missa de corpo presente. O cortejo fúnebre seguirá depois em direção ao cemitério municipal da Vila. Legenda Adriana Zanotto